Música Meu nome é Mara Souza, eu sofri um acidente, onde esse acidente é um caminhão que atravessou o par Eu fraturei 8 vértebras da coluna, esmagou a medula, fraturou o pulmão, escolou o diafragma, lesionou a medula e tive a mutação de uma perna No começo foi um pouco difícil para mim, para me adaptar, aceitar tudo isso Mas assim, depois que eu conheci o Confor Pés e vim para cá, eles me ajudaram bastante de início Porque eu achava que eu não iria conseguir, muitas pessoas chegavam a mim e falavam Desiste, você não vai conseguir, só quem já nasceu assim Mas eu não desisti, perguntei e hoje estou aqui, com a dama, fácil de tudo Eu luto ainda para uma marcha mais natural e acredito que eu vou conseguir E hoje eu agradeço a Confor Pés por tudo isso, porque acho que sem ela eu não teria conseguido Obrigada Confor Pés 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 Obrigado.